Tem que tirar a foto do telefone dela, por favor, para ela mandar a menina agora. E aí entra a risada, sabe a quem está falando? Não, não deixa a senhora lá, ela não deixa a senhora lá. Senhora, outra graça. Essa é a caminhada toda. Essa é a caminhada toda. Essa é a caminhada toda. Essa é a caminhada toda.